Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu jóia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola. Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu toque. O que? Garoto de programa. Eu, o quê? Falei, pô, vem aqui, bicho. Me explica como é que não, porque eu queria fazer. Mas eu falei, como é que funciona isso? Ele, não, é, as véias vêm aí. Ele falou, pô, eu como muito cara casado. Ele falava. O quê? Eu como muito cara casado. Eu falei, como, véi? Porque, bicho, como é que fazemos? 500 reais. Um stilzão? 500 reais vale? 500 reais? Não, 500 reais. 500 reais. Um cara casado. Um quinto. Um quinto. Como é que eu comeu carioca? Caraca paga mais, é mais rico. Pô, e eu falei pro cara, como é que você fica de pau duro? Ele falou, não, é profissionalismo. Eu falei, porra, eu falo, eu falo, às vezes, no lazer? Né? É, não, porra. Não trabalha o seu melhor. Profissionalismo, caralho. Os caras são profissionais do caralho. E aí, eu fui... Imagina, o cara trabalhou de Papai Noel. Depois... E o Papai Noel. Você come o Papai Noel. Que situação. Que pariu, velho. Uma pegadinha legal pra caralho. Não é legal, velho. Já recebeu a roupa de Papai Noel. E chama o Michel. E o Papai Noel, sério, chegando. Aí, irmão. Irmão, chega aí. Puta saco nas costas. Puta Papai Noel. Querendo levar a cura. Eu tenho um fetiche de alguém me comer de Papai Noel. Só que você tem que botar a roupa de duende. A roupa de duende. Põe a roupa de duende e me come. Puta que pariu. Situação, velho. Eu pago pra assistir isso. A gente até deu de cabeça, me juro. Nossa, isso é bom. Que vai ter Papai Noel. Quero uns 500 reais agora. Antes de assistir. Não. Puta. Isso é muito bom. Isso ia ser muito bom. Vai no Trianon você. Filma. Manda pra gente. Por favor. Manda pra gente. Papai Noel. Queira no fechão. O queira no fechão. O queira no fechão. O queira no fechão. O queira no fechão. Quanto você quer pra comer o papai Noel. O bom velhinho. Se comportou esse ano. Você me perguntou. Ah, que maravilha. Senão não vai ganhar comida. Isso aqui não dá, cara. Isso aqui não dá. na boa, velho. Porra, essa é boa demais. Me deu uma dor de cabeça da porra agora. Porra, que bom, eu não quero ninguém pensar nisso. Cara, quer comer o Papai Noel, velho. Não dá, na boa. Isso é uma puta pegadinha. Não dá, não dá. Ele vai querer fazer esse louco, velho. Imagina o Ivoando. A Ruth Ronce de papai na raiva. Puta que barulho. Como ninguém pensou nisso, cara. Ai, meu pai, velho. Como que ninguém pensou nisso, cara? Claro. Chega lá. Isso é barulho. Rol, rol, rola. Eu rolo, rol. Rol, rol, rola. Rol, rol, rola. Porra, isso é muito bom. O que é isso? Não dá, cara, na boa. Adorei essa ideia. Não dá esses loucos num pod.